O canal Sinuquê do Recanto E aí ao vivo Joãozinho, hein? Rochinha, rochinha Joãozinho, anda, senhor Já o canal Sinuquê do Recanto Cultiva o nosso canal, recebe o nosso canal O canal dele é razão, velho, né, tá bom? É, é Tem até o domingo comigo Hoje tem o céu 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 Alô, pessoal O melhor lugar Pra tomar uma cervejinha No final de semana Ou no meio da semana Peço frito Cerveja gelada, é No bar do Piauí 200 mil do Recanto da Zema É bom É bom É bom É bom Vou roubar agora uma fé de um bar É bom Tava bom Direto aí, tá bom É? Tava não, mas É, é Se não, agora não pede o bar, né, tá bom É, é Tem pé de um bar Canal Sinuquê do Recanto Direto do bar do Piauí 101 do Recanto da Zema Ao vivo Levanta. Mod Studios da Manhã Será que vai dar o último dia igreja Com esse D 40 do Recanto da Zema? Opo, Joãozinho está perigoso! Está perigoso. O que eu faço é o que eu faço é o que eu faço é o que eu faço. É, joga lá embaixo e eu vejo melhor jogo. É, o que eu faço é perigoso, hein? É, Jôz, isso foi. Eita, esse mano, hein? 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 Eita, esse mano, Jôzinho. Aprende, gente, vambora. Vamos lá. Eita, esse mano, hein? É o jogo pensado, hein? Os dois são bons, 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 hein?